Santo André e América Mineiro, o pênalti foi em cima do Douglas, o Micão derrubou o Douglas. O Nando bateu e fez 1x0 para o Santo André. Aí toda a comemoração do Nando. Santo André ampliou, Cicinho, que bomba lá no canto do goleiro, 2x0 Santo André. O Santo André não parou, olha só, um chute de longe do Pio, 3x0 Santo André em cima do América Mineiro.